Eu sei que me disseram por aí E foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Que me fez amar Eu sei que me disseram por aí E foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ouvir Cantar por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor Você tava mais querendo era me ver Passar por aí Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor Esse samba é pra você Que me fez sorrir Que me fez chorar Que me fez sonhar Que me fez feliz Eu sei que você disse por aí Eu sei que você disse por aí Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor Esse samba é pra você Pois é, esse samba é pra você, ô meu amor Esse samba é pra você, ô meu amor Que me fez sorrir E me fez chorar Que me fez sonhar E me fez feliz Que me fez amar Sou a ver, meu amor Esse samba é pra você, ô meu amor Tchau. Tchau.